O Demo Tram de Vitória do Xingu está realizando palestras educativas para alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. As ações fazem parte da programação da Semana Nacional de Trânsito e tem como objetivo orientar as crianças para o cumprimento das regras e formar cidadãos conscientes em seus deslocamentos diários. Pelo nível, faixa etária, a gente vem comunicando sobre a questão do uso da faixa de pedestre, a questão das calçadas, o uso consciente, como caminhar de forma correta pelas cidades e sempre pedindo que o aluno se torne multiplicador das mensagens que a gente passa. Ou seja, o que a gente passa para ele, a gente pede que eles levem para os pais e responsáveis para criar uma consciência de que o trânsito não depende só do motorista, o trânsito seguro depende de todos. Na tarde desta quinta-feira, a unidade escolhida para receber o grupo de agentes de trânsito foi a escola Aliança para o Progresso. Eles levaram conhecimento por meio de um bate-papo descontraído, ensinando as regras para os adolescentes do nono ano. Para atender todas as escolas municipais, o grupo deve ultrapassar a data estipulada para o encerramento das ações. Além das escolas de zona urbana, também a zona rural, nós vamos estar realizando esses palestras. Independente se a semana trans vai acabar dia 18, mas se não der tempo para nós fazer todas, a gente vai prolongar e continuar até fechar o ciclo de todas as escolas. As atividades nas escolas possuem um valor educativo e buscam levar conhecimento sobre a importância do respeito à legislação de trânsito para os estudantes. Nosso objetivo principal é que cada um deles se torne um multiplicador dessa mensagem. Não só eles aprendam, mas que também eles repassem para os parentes e amigos deles, para os pais, a questão da obrigatoriedade, o que pode e o que não pode no trânsito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.